Olá, boa noite! Você está em Exame.com. Eu sou Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Os recentes resultados fizeram muito bem as ações ordinárias da Rede Car. Os papéis foram um dos destaques do Ibovespa e na máxima do dia subiam 6,7% ao preço de R$ 26,69. Lucro líquido de R$ 322 milhões no segundo trimestre, queda de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. Porém, esse lucro surpreendeu boa parte do mercado que esperava um montante menor. Rebaixada pelo BTG Pactual e pelo Goldman Sachs, a Light teve um dia de perdas na Bolsa, perdas que chegaram a 2,3%. Uma das justificativas citadas pelo BTG é a maior alavancagem da Light depois da aquisição da Renova Energia, que pode limitar a distribuição de dividendos pelos próximos dois anos. Nos últimos 12 meses, a Light sobe 52% na Bolsa Brasileira. Nesta semana, as ações ordinárias da BMF Bovespa caem em 10%. O motivo? A cobrança da alíquota de 1% de IOF nas posições em dólar acima de R$ 10 milhões no mercado futuro, imposta pelo governo para assegurar a cotação do real frente à moeda norte-americana. Hoje, o Goldman Sachs reduziu de compra para neutra a recomendação para as ações ordinárias da BMF Bovespa, diante das preocupações de que uma nova taxação para derivativos reduz ainda mais o volume de transações no país. No ano, a queda dos papéis da Bolsa é de 30%. E em meio à situação complicada na Europa, cada um se vira como pode. Olha só que curioso. O banco espanhol Banking Group, que financiou a aquisição de Cristiano Ronaldo para o Real Madrid, agora está procurando maneiras de arrecadar fundos do Banco Central Europeu, colocando o jogador português e também o brasileiro Kaká como garantias para empréstimo. Vale lembrar que em 2009 o Real Madrid emprestou desse banco 76,5 milhões de euros para pagar a taxa de transferência de Cristiano Ronaldo para o Manchester United e 60 milhões de euros para a transferência de Kaká ao Milan. Hoje, um jornal alemão até questionou esse fato perguntando se o BCE irá se apossar de algum jogador. Na verdade, esta foi uma maneira criativa do Banking Group para chamar a atenção da autoridade monetária europeia, mesmo porque o Real Madrid teria que dar um calote em seus empréstimos que são garantidos por receitas de televisão. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado você encontra aqui em exame.com. A gente se vê amanhã.